Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Deixa eu ver aqui. Achei bem interessante essa pergunta aqui, olha só. Como o marido deve lidar com a chefe que o elogia o tempo todo e começa a se encantar por ele? Aqui tem duas questões, tá? Mas eu vou explicar as duas, vai ficar claro aí pra pessoa que fez a pergunta. Mas eu sempre digo que o mercado é uma selva, então você tem que estar sempre ligado em tudo, tá? Então, aqui pelo jeito, o próprio marido está se incomodando. Então, se ele mesmo está se incomodando, é mais fácil resolver. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, se você está sendo uma ótima esposa pra ele, você já está com meio caminho andado, tá? O que é ser uma ótima esposa? Sexo de qualidade, você está sempre presente. E aqui tem uma palavra bem importante na pergunta, elogia. A chefe elogia, isso aí é um perigo, hein? Por quê? Se a esposa não está elogiando, ela abre um espaço pra que outras pessoas elogiem. Então, dá uma olhada aí no seu marido, nas atitudes dele, na personalidade dele, o que você pode estar começando a elogiar. Então, sexo, elogio... Aqui no canal tem um monte de vídeos que trabalha cada uma dessas áreas. Então, volta lá e assiste e começa a aplicar. Mas enquanto isso, enquanto você está assistindo e aplicando, o que você já pode fazer? Você vai começar... Coloca um porta-retrato na... que nem... não sei se está aparecendo aqui na mesa. Lá no trabalho dele, entendeu? Então, você vai começar a se posicionar, vai começar a demarcar o seu território. Então, você vai chegar lá, dá um porta-retrato pra ele com uma foto onde você... Atenção, hein? Esteja bem bonita, do lado dele, em um momento feliz. E dá pra ele colocar lá na mesa dele. Jay, não dá pra colocar na mesa de trabalho. Coloca na carteira, coloca no fundo de tela do celular, porque em algum momento ele vai mexer ali e vai dar pra ver sim, tá? Outra coisa que você pode fazer imediatamente. Vai lá buscar seu marido de vez em quando. Bem bonita, tá? Porque não tem sentido você... A chefe tá toda lá gostosona e você é inferior. Então, vai bem bonita, elegante. Vai lá buscar seu marido, dá um beijo nele. Não tem problema nenhum. Todas as esposas fazem isso com o marido. Não tem nada pra esconder, ué. Outra coisa que você pode começar a fazer também é participar das confraternizações da empresa. Então, muitas empresas fazem algumas festinhas lá, fazem algumas comemorações e você vai bem bonita. Sabe por quê? Porque daí outras pessoas, outros homens vão começar a olhar pra você também. Vai começar a olhar pra você também. E aí a chefe dele vai falar, epa, né, ela é bem arrumada, bonita. Porque quando você faz isso, a chefe dele vai enxergar você como uma predadora. E não como uma presa, entendeu? Aquela pessoa timidazinha. Então, você já pode começar a fazer isso, porque já resolve bem. E assiste os vídeos do meu canal, comece a elogiar mais o seu esposo. Porque se você for uma ótima esposa, um sexo com frequência, eu falo sobre isso no canal também. A importância disso, desse tipo de conexão com o marido. Já tá bastante coisa resolvida, tá? Então, comece a ir buscar mais o seu marido, comece a se posicionar mais. Tipo, estou aqui. Comece a postar mais fotos de vocês juntos nas redes sociais. Porque daí você vai demarcando tudo e funciona muito bem. E aí, se essa for a questão do marido ter percebido, ter comentado com você, tá bem tranquila a situação. Porque ele mesmo tá te contando, ele mesmo se preocupou em te falar sobre isso. Então, você pode fazer essas questões, todos esses passos que eu te falei aqui. E aí, você chega pra ele e fala que você... Pra ele também tocar mais no assunto. Ah, minha esposa tá, um momento ou outro, se ela vir de graça, tá? Só se ela vir de graça mesmo. Porque essa questão aí, ó, vai continuar acontecendo sempre na vida de vocês, né? Então, vai ser uma chefe aqui nova, outra, uma colega ali. Então, é sempre legal ele já saber se posicionar. Bem, agora, se você observou que o seu marido tem falado muito da chefe, ou muito de uma colega, sabe? Tá se sentindo bem com os elogios da outra pessoa. Isso aqui vai render um outro vídeo, porque daí eu vou explicar bem detalhado. Porque senão, isso aqui vai ficar muito longo. Então, é isso. Mande as suas perguntas pra cá. Eu tô gostando muito desse quadro de responder vocês. Se inscreve no canal. Indique o canal pra que outras pessoas possam estar melhorando o relacionamento. e resolvendo dúvidas como essa, por exemplo, que vocês mandaram aqui, tá bom? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.